Um troféu que muitos declamadores, poetas e até mesmo cantores desejam ter. Esta é a famosa Barrigudinha, um símbolo do maior festival de música e poesia da região, o FEMUP, que esta semana abriu as inscrições para a sua 58ª edição. Este ano o evento acontece nos dias 10 e 11 de novembro, na Praça dos Pioneiros e também no Centro Cultural Rodrigo Aires, em Paranavaí. E as inscrições são gratuitas e vão até o dia 3 de junho. Este ano o evento vai premiar 44 obras inéditas em língua portuguesa de autores brasileiros residentes em qualquer parte do mundo ou estrangeiros residentes no país nas modalidades de música, canção ou instrumental, poesia, conto, além de 12 declamadores. Cada artista classificado será premiado com um valor em dinheiro que varia de 2 a 3.200 reais conforme a categoria, além também do troféu na atividade, a famosa Barrigudinha e um kit com camiseta e 10 antologias do FEMUP deste ano. Bom, é um evento considerado nacionalmente, né? Já estão recebendo inscrições, vários, vários feedbacks também nas redes sociais. O pessoal fica ansioso, né? Esperando o edital abrir para se inscrever. É um sonho de muitos escritores, poetas, músicos de participarem e receberem o troféu da Barriguda, né? Para este ano, serão quatro modalidades diferentes e todas as informações podem ser encontradas no site da Prefeitura de Paranavaí. Bom, são quatro modalidades. Música, conto, poesia e declamação. No edital, cada modalidade dessa tem um artiguinho, uma parte específica que tem lá os requisitos, né? Então, ser maior de 15 anos, o trabalho, ele é autoral, deve ser autoral, né? Escrito pelaquela pessoa original. Então, mesmo na música, não pode ser uma interpretação. Ah, eu interpretar uma música do Fábio Júnior, por exemplo, não. Então, tem que ser um trabalho autoral, uma composição. E o conto, a poesia, a mesma coisa. Mas a declamação, não, porque a declamação é uma interpretação, mas no edital a gente elenca qual é o poema que deve ser declamado na audição, que é a audição que realiza a classificação desses, quem serão esses 12 declamadores a participar lá do FEMUP. Tá bom? Então, tem umas regrinhas, que é a formatação do texto, o tipo do documento, que está bem fácil e acessível no edital. Só pra gente frisar, as inscrições, elas começaram quando e vão até quando? Elas começaram agora, no último dia 19, semana passada, e seguem até o dia 3 de junho, até as 17h59 do dia 3.